Bom, gente, bom dia. Bom, eu terminei a aula passada, a gente estava falando sobre termodinâmica, mas eu terminei a aula passada com um experimento. E aí eu não sei se vocês lembram, né? Eu tinha um tubo, né, eu falei, ah, vou fazer um truque de mágica, eu brinquei um pouco com vocês, né? O tubo não está obstruído, aí eu demonstrei colocando outro objeto, coloquei o giz, né? Mas eu tenho aqui uma caneta, né? A caneta cai, basicamente queda livre, tá bom? E depois eu falei, eu mostrei numa outra situação em que eu deixo um imã, tá? Então o que eu tenho aqui são imãs, é, basicamente eu junto os imãs, eu formo um imã, né? Esses são imãs muito fortes, tá? São imãs de neodímio, e aí eles estão bem, o diâmetro deles, desses imãs é bem menor, né, do que o do tubo, então não é que eles estão, tem alguma força de atrito agindo aí, né? E ele cai mais lentamente, tá? E eu deixei todo mundo, todo mundo que quiser, eu deixei a oportunidade de todo mundo fazer, todo mundo observou, né? Observou ainda assim, né? E aí eu falei, ah, eu vou usar esse experimento na aula que vem. O que está acontecendo aqui, gente? Alguém tem alguma hipótese? Então, o imã tem um campo magnético, né? Está havendo alguma interação, uma interação com o quê? Oi? O imã é um campo magnético inverso do tubo, né? Sim, existe um campo, o que segura é um campo magnético inverso, né? E como é que é gerado esse campo magnético inverso? Ele magnetiza? Não, as linhas magnéticas passam, não sei, não pode, né? Isso gera a força elétrica, a força elétrica, a força elétrica, a força magnética. Exatamente, tá? Essa é a descrição do fenômeno, tá? O que ele disse, para quem não conseguiu ouvir, ele fala, existem as linhas de campo que elas interagem aqui com o tubo, tá? E isso acaba gerando uma corrente no tubo, uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica gera um campo, tá? Que vai contra o campo do imã, tá bom? Qual é a lei que descreve esse fenômeno? Tem uma lei para isso, uma lei física. Lei de quem? Faraday. Lei de Faraday. Lei de Faraday. Tá bom? Eu gosto primeiro de mostrar o fenômeno, depois falar sobre a lei, porque é assim que os cientistas fazem, né? Assim, historicamente falando. Acontecem fenômenos, eles tentam entender, depois desenvolvem os modelos e as leis, tá? Ela diz que a tensão elétrica ou a força eletromotriz gerada, porque aqui a gente fala assim, gera uma corrente, né? Mas a lei, ela diz que gera uma tensão elétrica, tá? A tensão elétrica em algo que é condutor gera uma corrente, tá bom? Uma coisa é consequência da outra. Ela é proporcional à variação do fluxo magnético ao longo do tempo. Tá? Eu acho que vocês vão caminhar, vocês estão fazendo bases matemáticas, tá? Vocês estão ali caminhando para um... Vocês devem estar o quê agora? Conceito de limite, é isso? Não. O que é agora que vocês estão vendo? Ah, função, né? Se ela é contínua, não é contínua. Tá, mas isso aqui é... Existe uma notação aqui, ó. Tá? O D em cálculo significa uma variação, mas uma variação do tipo especial, né? Uma variação, no ensino médio, é um delta, né? Velocidade não é variação do SPA, delta S sobre delta T. Eu poderia escrever assim, depois eu vou falar sobre o sinal de menos, mas eu poderia dizer que é a variação do fluxo, tá? Pela variação do tempo. É como se fosse, né? Velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo, tá? Agora, o D, de uma maneira mais formal, eles colocam o D. O D significa assim, você está vendo isso de uma forma instantânea, tá bom? Porque quando você faz... A velocidade, quando você faz um delta S sobre um delta T, você calcula a velocidade média, não é isso? Tá bom? Agora, o velocímetro do seu carro mostra aquela velocidade naquele instante, não é isso? Então, é como se ele pegasse, em vez de ser uma velocidade média entre um ponto A e um ponto B longe, é como se ele fizesse o quão pequeno, o quão possível esse delta. E aí ele mostra a velocidade instantânea. Então, o que a lei está dizendo, que naquele instante, a tensão naquele circuito é dada por essa variação temporal. Tá bom? É só uma questão de anotação. Aí, mais para frente, existem técnicas de você trabalhar a formalidade disso, matematicamente. Existem truques, truques, entre aspas, e se investe um bocado de tempo aí para aprender a formalidade dessas variações temporais aí. Tá bom? Existe um sinal de menos aqui na lei. Esse sinal de menos é importante porque ele diz que é como se fosse uma lei de ação e reação. Eu faço uma ação no meu tubo, que é, não tem imã, eu coloco um imã. Por isso que alguma coisa difere no tempo. Tá bom? Primeiro campo no tubo é zero. Quando eu aproximo o imã, aí o campo é diferente de zero. Algo muda. Então, existe uma variação do fluxo magnético aqui dentro, ao longo do tempo. E é essa variação que gera a tensão ao longo do circuito. Então, o anel aqui, o tubo, ao longo da volta do tubo, gera-se uma tensão elétrica. Tendo uma tensão elétrica, gera corrente. Tá? Se vocês forem colocar no Google lá, Lady Faraday. Tá bom? Provavelmente o desenho que vocês vão ver é uma espira de corrente. Então, ao invés de ter um tubo de cobre, é como se fosse um anel de cobre. Tá? É assim que eles ilustram. Tá bom? Aí vai ter lá a mãozinha de um alguém segurando, ou simplesmente vai estar lá representado um imã. Tá bom? Com os polos norte e sul, as linhas de campo. Né? Como o aluno ali levantou a interação das linhas de campo. É uma forma de representar, né? Linhas de campo magnético. Quando vocês veem o planeta Terra, que a bússola se alinha ao campo magnético da Terra, aí você vê quando eles querem representar o problema magnético da Terra, eles desenham essas linhas. Mas qualquer imã, você também representa com essas linhas, pode representar com essas linhas de campo. Tá bom? Mas uma coisa no desenho, porque se isso aqui estiver parado, se eu simplesmente deixo o meu imã parado aqui, não tem nada acontecendo, não tem corrente, não tem nenhuma força sendo experimentada ali. O desenho vai representar que isso está se movendo, porque alguma coisa precisa mudar com o tempo. Tá bom? E aí existe uma variação, né? Existe uma tensão elétrica sendo gerada, isso gera uma corrente, tá? E essa corrente gera um campo que é contrário ao campo que está sendo introduzido ali, o fluxo de campo que está sendo introduzido. Então, é uma espécie de lei de ação e reação da natureza. Assim, análogo a, né? A força peso exerce uma pressão no solo, em contraponto existe a força normal, tá? Então, por isso, ela se contrapõe, por isso a minha aceleração é zero e eu estou em repouso aqui, tá? Aqui é mais ou menos, né? Lei de ação e reação. Aqui é mais ou menos, é análogo, tá bom? Então, ele reage. E isso gera uma força que é contra. Por isso que a queda aqui é retardada, tá? A queda é retardada. Por isso que ele não cai com a velocidade... Oi, essa força que o Guilherme gera é a S100? A força contra a eletromotriz? Contra a eletromotriz? Não sei. O que seria a força contra a eletromotriz? Seria um campo contrário ao que foi gerado. Não, aqui, força eletromotriz é um termo de circuitos elétricos, tá? É uma tensão elétrica que você gera num... Agora, para mim, eu não sei o que seria uma força contra a eletromotriz. Tá? Não sei. Enfim. Então, e outra? Quando eu coloco a caneta aqui e ela cai, ela tem o comportamento típico de queda livre. Não é isso? Agora, se vocês fizeram a observação, né? Quando vocês observaram aqui, é... Tudo bem que não existe uma medição formal, mas dá para observar, né? E dá para acreditar, se eu falar para vocês, que esse imã, ele cai em velocidade constante aqui. Porque esse contrabalanço de forças entra num regime de equilíbrio, tá? Porque se a força da corrente não é o suficiente, ele acelera. Se ele acelera e a velocidade é maior, se a velocidade é maior, a taxa de variação temporal é maior, e aí é maior a força. Se maior era a força, ele contrabalanceia, ele desacelera. Então, isso, né? Chega num regime de equilíbrio. Tá bom? Agora, ele cai. O imã, ele cai, né? Ele cai porque existem perdas elétricas no cobre. O cobre é um condutor elétrico, certo? É um metal. A gente aprende que os metais são bons condutores elétricos, mas ele não é um condutor perfeito. Tem perdas, né? Então, isso entra em regime, mas a corrente elétrica tem perdas, então essa energia vai sendo dissipada. E a medida dessa energia sendo dissipada, como é que a gente faz? Teve um ano que eu lancei um desafio para a sala. Eu fiz esse experimento, e aí eu fiz essa discussão, cheguei nesse ponto, e aí eu falei que há uma dissipação de energia. E aí eu falei que eu ia dar um ponto na P2 para o aluno que me enviasse por e-mail, ou qualquer forma, um cálculo consistente da energia dissipada. E aí dá a entender, e aí o que é a maior parte dos alunos tenta resolver dessa forma, é se fixar na lei de Faraday, estimar a intensidade do campo, estimar a variação, estimar o valor da corrente elétrica, ver a condutividade elétrica, a resistividade elétrica, estimar as perdas joule, e aí a conta vai se sofisticando. Aí tem que saber o diâmetro do tubo, tem que estimar a força do ímã, pode ir desse jeito. Mas tem uma sutileza aqui. Tem uma sutileza aqui. A gente não veio ao longo desse curso falando que existe um conceito chamado energia, e que a energia pode se transformar de uma manifestação em outra manifestação, não é assim? Energia térmica se transforma em energia mecânica, tem uma certa ineficiência aí e tal. E que até hoje a gente parte do princípio que a energia se conserva. Qual é a energia sendo dissipada aqui? A gente não fez essa discussão? De onde vem a energia e tal? Energia potencial gravitacional do ímã, MGH, né? Então eu começo com ele aqui, e termino com o ímã aqui embaixo, a energia dissipada aqui foi esse MGH. Então basta eu estimar quantos gramas tem isso aqui, fazer o MGH dessa altura aqui, que é o quê? 40 centímetros. Então toda essa complicação, perda por efeito Joule, corrente elétrica, não sei o quê, indução de Faraday, podia ser substituído por MGH. Só para ter análise, que às vezes uma análise de um problema de física ou engenharia depende do ponto de vista de como você resolve, e de que princípios você usa. Então, a gente perde essa energia devido à dissipação pela corrente Joule, mas eu só queria chamar a atenção também para uma outra coisa. E se isso aqui fosse um um supercondutor? Eu acabei de falar, ele vai perdendo, ele vai caindo em regime, porque ele vai dissipando essa energia, né? Se isso aqui fosse um supercondutor e eu largasse aqui, o que ia acontecer? Ele não ia cair, né? Tá bom? E isso a gente vê, quando a gente fala sobre supercondutividade, a gente vê imagens disso na internet, eu posso até mostrar já, tá? Eu só quero chamar uma atenção para outra coisa, que é o seguinte, toda essa discussão, toda essa discussão, porque a gente está num contexto de tentar entender como é que a gente transforma energia mecânica em energia elétrica, tá? Por que que a gente tem a... Aí o elevador sobe, a luz acende, porque lá em Itaipu está acontecendo isso, né? A água está descendo a represa, está girando um dínamo, e isso tem um movimento mecânico, tá? E lá, basicamente, assim, falando de uma maneira bem simples em termos de princípio, você tem imãs se movendo em relação a espiras, a enrolamentos, e é exatamente esse efeito que acaba gerando a energia elétrica que a gente tem aqui, tá bom? Então a gente está falando aqui, por isso que eles ilustram, porque é assim que eles fazem as contas e fazem as bobinas e tal, mas se em vez de uma espira de corrente eu tenho um disco contínuo de um metal, como isso aqui, a natureza não está nem aí, tá? Se aquilo é um anel, se é um disco, se é uma chapa, tá bom? Da mesma forma em que eu aproximo o imã, tá bom? Aqui, lá, e gera uma corrente. Aqui também, isso aqui é alumínio, tá? Ele conduz eletricidade e ele também vai gerar correntes. Se aqui a corrente, ela tem um caminho, se no caso do anel, ela tem um caminho bem definido, ela tem que correr ao longo do anel, aqui não tem um caminho bem definido, tá? Mas ao mesmo tempo, o efeito, essa lei de ação e reação, né? Gera um campo contrário, esse campo contrário é gerado por correntes elétricas em forma de vórtice, em forma de rede moinho, tá? Então tem muita gente que estuda isso. Só que não, nessa geometria aqui, normal, aí vem as geometrias de como o problema ocorre, né? Nessa, quando eu incido as linhas de campo de uma forma normal, são rede moinho certinho, né? Agora, como eu tenho aqui o material bulk, que a gente fala, né? É um corpo, não é uma linha, as correntes elétricas podem percorrer das mais variadas formas, então eu posso fazer um movimento caótico, tá? Que eu tenho, eu tenho a possibilidade de gerar correntes aqui das mais variadas formas, e as correntes sempre vão tentar contrabalancear a variação que está ocorrendo aqui em cima. É por isso, vocês podem achar que eu sou um tremendo de um malabarista, né? Que eu coloco aqui algo que é cilíndrico em cima, e eu balanço e o negócio não cai? Não, é porque a física do problema me ajuda, porque todas as correntes geradas no alumínio tendem a contrabalancear as forças geradas no ímã, os movimentos, as variações, as acelerações que ocorrem no ímã. E aí ele tende a ficar mais ou menos parado. Opa, agora foi. Tá? Mas ele tende a amortecer, tá? Dissipar a energia que eu estou colocando no ímã aqui. Tá? Só para ilustrar que existem correntes sendo geradas, esse efeito ocorre aqui também. Só que aqui dificilmente eu consigo usar as correntes que estão aqui nessa placa para alguma coisa útil. ao passo que se eu desenho um circuito, tá? Bom, aí eu posso levar isso aqui para algum lugar, certo? E aí eu uso. Essa, mais ou menos, essa ideia que ocorre, que vem de Itaipu para cá. Tá bom? Eles têm espiras e aí essas espiras eles trazem, tá? Essa corrente ou essa tensão, essa energia elétrica sendo gerada. Então aqui a gente fala de correntes induzidas, quando é um anel a gente fala de correntes induzidas, quando é numa placa assim, a gente fala de correntes de Foucault. Mas a lei é a mesma, o fenômeno físico é o mesmo, só o contexto é diferente. E normalmente correntes de Foucault estão associadas a perdas. Tá bom? Quando eles falam em correntes de Foucault é porque tem algum campo magnético e tem alguma coisa condutora ali perto e ela começa a dissipar essa energia porque ficam correntes sendo geradas ali e aí dissipa energia. Tá? Às vezes você quer dissipar energia. O freio de montanha russa, por exemplo, você pode fazer assim, entendeu? Tem ímãs, eletroímãs do lado da, do trilho da montanha russa, e o carrinho tem lá uma asa metálica que passa por esse eletroímã e dependendo da intensidade do campo que eles jogam ali, por esse efeito de amortecimento que eu acabei de mostrar para vocês, você controla a velocidade do carrinho da montanha russa. Outros freios podem ser feitos também, tá? para outros motivos. Bom, como é que a gente usa isso? Tá? Bom, eu falei sobre a lei da edição de Faraday, tem uma outra forma também que relaciona, porque aqui eu estou relacionando o quê? Campo magnético, circuitos elétricos, corrente, força, né? Uma força que se contrapõe a uma forma de ver. Existe uma outra lei que é muito útil, tá? E às vezes você pode descrever um mesmo fenômeno a partir dessas duas leis diferentes que chama de força de Lorentz. Tá? É uma força que é igual a carga vezes o campo elétrico mais V, a velocidade da carga vetor B. Tá? Então, está aqui a força de Lorentz. Tá bom? E ela é uma força que, por exemplo, vai explicar se você tem aqui um campo magnético, e aí eu coloco aqui um fio, imagina que eu tenho um fio, um condutor elétrico entrando aqui na lousa, tá? Eu jogo uma corrente elétrica aqui, isso não é... o eletromagnetismo ele é difícil porque ele não é igual à mecânica, né? A mecânica a gente está acostumado, a gente tem um conhecimento tácito bem melhor da mecânica, porque a gente anda de bicicleta, a gente joga bilhar, tá bom? A gente joga frisbee, então a gente tem... Agora, o eletromagnetismo não, ele não está, né? Assim, na natureza em geral, a gente não observa tanto, são mais nas coisas construídas e tal. Então, não é tão intuitivo. Eu tenho um campo... Imagina que eu tenho um polo de um imã aqui, só para tentar imaginar que tem um campo uniforme ali, tá? Porque para a gente modelar é melhor quando a gente tem as coisas bem certinho, uniforme e tal. E aí eu tenho um fio de cobre com uma corrente passando ortogonal a esse campo. Nessa situação, vai ter uma força que é ortogonal tanto à corrente quanto ao campo. É V, você pega a velocidade da carga, V, vetor B, tem uma força ortogonal. Se são elétrons, aí a carga é negativa, aí vem as coisas de aprender a como mexer com essa regra. mas está tudo aqui. É um produto vetorial. Vocês estão aprendendo isso também? Produto vetorial ou vocês vão aprender só em GA? Mas vocês estão fazendo GA, né? Não. Próximo quadro. É, tinha, acho que dois anos atrás eles colocaram no primeiro quadro já para os alunos. Depois eles mudaram. Tá bom? Mas é um produto vetorial que garante, que descreve esse fenômeno de que a força resultante vai ser ortogonal. Por isso que assim, ah, não vou usar para nada. Sabe essas coisas, essa sensação que você tem? Muito no segundo grau. A gente, pô, estudo logaritmo, mais um dia se passou, não usei logaritmo para nada e tal. Mas aqui sim, vocês vão aprender produto vetorial. Nossa, para que produto vetorial? Um negócio esquisito. Tá, mas usa. Se vocês forem para qualquer área da engenharia ou, nossa, para a engenharia da energia, vocês vão para a parte elétrica de eletrônica de potência, vocês vão cansar de trabalhar com esse tipo de coisa. Então, eu tenho um fio aqui passando, passa a corrente, eu tenho uma força. Aí já dá a entender de, né? É o contrário, né? Porque aqui eu estou falando de um movimento mecânico gerando energia elétrica e aqui eu estou falando de energia elétrica, eu estou jogando aqui e eu obtenho uma força mecânica. Mas é aquela coisa, né? Toda lei tem o avesso, né? Tá bom? Tem o contrário, né? Você pega lá um piezo elétrico, você deforma, você aplica força num sistema piezo elétrico, você obtém tensão. Agora, se você jogar tensão no sistema piezo elétrico, você obtém força, você obtém deformação. Tá bom? Então, sempre tem o avesso da lei. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tá bom? Tá bom? Eu tenho um vídeo para ajudar vocês depois. no site lá tem oito vídeos que a gente produziu para auxiliar na assimilação do conteúdo de bases conceituais de energia, tá? Tem um deles. Então, vários... Dois deles foram... Porque, assim, só uma observação pela identidade visual do vídeo, vocês vão ver que é diferente e tal. Seis desses vídeos eu fiz com o NTE aqui e dois deles foram frutos de uma lista... Eu nem fiquei sabendo, só me avisaram na hora. Ó, esses dois últimos vídeos que você vai fazer aí é uma licitação e é uma empresa do Rio Grande do Sul que ganhou a licitação, você conversa com eles. E aí a dinâmica foi totalmente diferente, tá? Enquanto no NTE a gente... Pouco antes de gravar, como é que a gente vai fazer? A gente tinha um plano, mas muita coisa a gente fazia ali de improviso, né? Como é que a gente vai fazer isso na hora? Viam ideias novas, tentava e tal. Mas lá não, tinha que ter um storyboard e tinha que preencher e tem prazo e tem que mandar. Aí nessa cena aqui o que vai ser falado? E aí, sabe, eu tinha que mandar o e-mail, tinha que ser naquele dia, só tinha meia hora. Aí eu sentei, não, nessa hora eu vou falar isso e isso achando que eu ia falar, né? E aí chegou na hora de gravar, então nessa hora que eu vou falar isso aqui e vamos gravar, ele falou, não, eu já tenho um narrador que já gravou isso aí. Então, só pra falar pra vocês que eu escrevi um texto e aí tem um todo narrador falando um texto que eu escrevi rapidinho lá. Os motores elétricos são onipresentes em nosso dia a dia. meio coloquial, sabe? É uma voz de locutor, mas uma linguagem meio coloquial e tal. Só leva em consideração isso quando vocês assistirem o vídeo. de forma a melhorar o contato elétrico. Então eu tenho o fio, a pilha, o ímã está aqui. Então aí, aqui eu estou ilustrando para inverter a polaridade do ímã. Ó. Tá? Aí a gente vai ver o contrário, ele vai tentar... Tá vendo que tem um fio, eu tenho um ímã aqui. Tá aí o fio. Tá, eu tenho um ímã e eu coloquei um circuitinho elétrico passando um fio em cima. E aí eu tenho uma pilha aqui que eu ligo e desligo o circuito e aí dá pra ver o fio sendo atraído ou não pelo ímã, tá? Então a gente tem uma relação. Então tem uma corrente elétrica Só pra demonstrar, sabe? Não é... Não é um truque, tá? O modelo, a lei da força, não é um truque mirabolante que... Não, é observação mesmo, tá? Do fenômeno que ocorre. Mas aí você fala, professor, eu discordo porque não está... não está fiel ao que você acabou de falar. Pera aí. Ih, travou. Congelou a imagem. Aí. Ó, professor, você falou que quando tem um campo uniforme aqui e passa assim, a força vai pro lado. Tá? Acontece que isso aqui, a distribuição das linhas de campo aqui está longe de ser uniforme. Tá? Então, você tem linhas de campo saindo, elas já logo vão fazendo a curva e tem todo o espaço aqui em volta preenchido com o campo gerado pelo ímã. Então isso aqui é a resultante de várias componentes em várias direções e aí quando você faz o experimento a natureza age como ela tem que agir. tá certo? E aí a força resultante que deu foi o fio colar no ímã. Tá? Mas se você faz um experimento cuidadoso e tal, ele de fato segue o que é descrito pela força de Lorentz. Tá? Mas aqui é mais pra ilustrar. Olha, quando você tem corrente elétrica na presença de um campo magnético, existe uma força resultante. Tá? Que você pode mover coisas. Tá bom? Olha, e aqui ele vai descrever. Tá bom? em uma região do espaço onde existe campo magnético, há uma força resultante. E aí... E a relação entre as grandezas envolvidas não é trivial. Eu até ia trazer esse motor pra demonstrar aqui. Mas ele é muito pequenininho, aí o pessoal que senta lá atrás não consegue ver na escala que tem que ver, tá? Aí o vídeo ajuda nessa parte. Porque quando eu faço essa volta aqui, aqui não pode haver o curto-circuito. É importante que a corrente elétrica... Ó. Então eu fiz, tá vendo? Eu peguei um fio, fiz só um enrolamento, saí, tá? Então, você vê que é uma montagem bem simples, porque o fio aí tem a função elétrica de conduzir a corrente, tá bom? Ele também é mecanicamente rígido o suficiente pra servir como eixo de rotação do motor e tal. E aí aqui embaixo dá pra ver, ó. Tem o mesmo fio, né? Servindo como suporte aqui. Tá bom? Eu uso o fio esmaltado. É um fio de cobra que tem um isolamento feito com esmalte. Tá bom? Por quê? Por que isso é importante? Tá? Porque se não é esmaltado, se ele é todo de cobre e eu faço esse enrolamento, aqui tá tudo em curto. Tá bom? Então aí, na hora que eu coloco a pilha fechando o circuito aqui, em vez da corrente elétrica percorrer a espira como ela tem que percorrer, ela vai percorrer como se fosse um rio em volta de uma ilha e vai. Percebem a diferença? Percebem a diferença? Ao invés da corrente circular e ela vai em volta, tá? Se tá tudo em curto, tá bom? Então é importante que o fio seja esmaltado. Eu tô falando porque assim, é útil que vocês, por curiosidade, pra assimilar e tal, faz um motorzinho desse em casa, tá? Tem um imã desse que não é difícil conseguir, mas pode ser imã de alto-falante. Pega um fiozinho, tá? Talvez o material mais difícil seja o fio esmaltado, mas isso aí, né? O pessoal tem e tal, algum amigo tem, compra online, tá? Bom, ele tá esmaltado, mas aí eu tiro o esmalte, tá? Onde ele tem que ter o contato elétrico, você vai lá e raspa, né? Eu peguei lá uma tesourinha, vocês vão ver até no vídeo, né? Essa tesourinha aqui, ela tá lá. Tá bom? A tesoura lá, ó. Vamos ver. Acho que já tá quase na hora da demonstração. Aí o imã tá dentro aqui da caixinha, né? Aí eu fecho o circuito. Aí, o que que tá acontecendo? Na hora que percorre a espira, tem uma parte da espira que tá perto do imã e aquilo gera uma força. Então ele tende a girar. E aí, coloca a outra parte do imã ali, a outra parte do circuito, ele vai girando, quer ver? Olha lá, ó o imã aqui. E aí a interação da corrente elétrica da espira com o campo do imã, faz a espira girar. Tá bom? Tem uma sutileza aqui, gente. Tá bom? Tem uma sutileza, então aqui ele tá representando um campo aplicado, que é o imã que tá ali e o circuito passando ali você tem a força de Lorentz, tá? Tem uma sutileza desse motor com a força de Lorentz que ele tem que ter um comutador. Na hora que ele vira 180 graus, a corrente tem que ser revertida pra ele continuar girando no mesmo sentido. Senão ele simplesmente estabiliza numa posição e para. Tá bom? No vídeo que eu fiz, eu fiz, na verdade, um semi-comutador. Na hora de tirar o esmalte, eu só tirei o esmalte de metade da volta. No vídeo lá, tá ilustrando. Então ele é um motor que funciona só em metade do ciclo. Então ele dá o embalo e aí ele desliga e deixa a outra metade, a espira vira no embalo. E aí a hora que ela tá numa posição favorável de novo, dá o contato elétrico de novo e aí ele gira mais meia volta. Então é um comutador perneta. Mas ele funciona. É um jeito simples de fazer um comutadorzinho só raspando metade do esmalte. Tem essa sutileza na hora que vocês vão construir o motor de vocês, tá? Mas se vocês vão lá para fenômenos eletromagnéticos, vocês vão ver que uma espira com uma corrente elétrica, e no fundo é isso que a gente tá tendo aqui, tá? Ele gera um campo. Tá? Corrente gera campos, tá bom? que é muito parecido com o campo de um imã. Aliás, não tem diferença, tá? Todos os campos magnéticos são descritos por movimentos de carga, tá? Seja a carga de um, né, elétrons numa espira de corrente ou pode ser no nível atômico, tá? O movimento orbital do elétron ao redor do núcleo de um átomo, tá? Ou até o espinho aí gera um campo magnético, tá? Então os materiais, a gente já vai discutir sobre os materiais magnéticos, é isso. Eles têm um alinhamento, têm um um campo magnético resultante, o próprio átomo tem, tá? Devido ao movimento orbital e do espinho dos elétrons, tá bom? Então, uma corrente é como se fosse um imã, né? Uma corrente ao longo de um espira é como se fosse um imã, tá bom? Então, o que acontece se eu largo um imã no meio de dois imãs? Ele se alinha magneticamente com aqueles imãs, tá bom? Então, se eu simplesmente deixo ele deitado aqui, né? E solto, ele se alinha e para. Mesma coisa, se eu passo a corrente aqui, simplesmente ligo a corrente, a espira se alinha e para. Então, eu preciso ter o comutador para reverter a polaridade desse imã que é gerado, tá bom? E ele representa aqui do outro lado, ele também vai revertendo a cor, né? Repara que aqui ele vai revertendo a cor, ó. Isso é a comutação, e aí ele sempre quer alinhar a hora que ele vai estar feliz, aí ele é revertido, aí ele tem que dar mais 180 graus para estar feliz de novo, e aí ele continua girando. Tá bom? Esse é o princípio do motor elétrico. Então, está aí o vídeo depois para vocês verem, tá? Aqui como calcular, então, a força resultante, tá bom? Tem umas continhas aí. Tá? O motor elétrico, então, é isso. Eu jogo a corrente na presença do campo, pela força de Lorentz, ele vira. Conversão de energia elétrica em energia mecânica. Tá? Agora, o gerador, pô, o mesmo desenho, você voltou o slide, não, aí eu usei o mesmo esquema para explicar o gerador elétrico. Lembra que eu falei que as leis da física têm a ida e têm a volta? O gerador, o que que eu faço? Porque o motor, eu jogo a corrente e obtenho mecânico. O gerador, eu pego, a espira e giro. Então, eu dou energia mecânica, eu viro isso. Tá bom? E aí, por lei de Induson e Faraday, o que que acontece? A espira inicialmente está assim, quanto de fluxo, quanto das linhas de campo magnético está atravessando a espira? Zero. Vocês concordam? Que é como eu representar a espira como um di, né? A espira, o fluxo é o que passa dentro da espira. Se eu tenho as linhas de campo indo vertical assim, e eu tenho a minha espira alinhada assim, nenhuma linha passa por dentro. Aí, eu viro, aí, eu tenho o fluxo máximo possível dentro daquele sistema, né? Eu tenho o número máximo de linhas passando por dentro dessa espira. Tá? Então, eu estou variando o fluxo magnético dentro daquelas espiras. Aí, eu viro mais meia volta, é zero de novo. Aí, vira o máximo no sentido contrário, porque antes estava assim, agora está assim. Tá? Então, eu vou do máximo para o zero, para o máximo negativo, para o zero, para o máximo positivo, e aí, eu gero uma tensão senoidal. É por isso que a gente tem 60 hertz senoidal. É assim que é gerado, porque tem algo girando ali, tá bom? Na presença de um campo, mais ou menos, tá? A engenharia, ela sofistica toda essa ideia, tá bom? Ah, professor, como é que eu posso sofisticar? Aqui está indo assim, de novo, um desenho bem idealizado, tá bom? Mas, de novo, é uma amostra de como isso pode ser feito. Deixa eu ver que horas são aqui. Tudo sob controle. Porque, assim, aqui eu tenho uma espira só, certo? No caso do motor, vai. Vamos falar do caso do motor. Eu tenho uma espira só. Eu tenho um dado, um tanto de corrente passando na presença do campo. Ah, professor, mas e se eu pegar e der mais uma volta? Eu dou duas voltas. Eu não tenho o dobro da corrente? Eu tenho o dobro da corrente passando ali. Eu tenho o dobro da força. Ah, peguei a ideia, professor. Eu dou quantas voltas cabem ali dentro, certo? Por isso, você pegar um motor elétrico na mão, ele é pesado. E você vai ver muitas voltas. É por causa desse princípio, certo? E tem mais, porque, bom, aí a gente vai discutir mais tarde, é melhor eu discutir mais tarde, mas eles colocam um elemento magnético aqui para intensificar essa variação de campo, esse fluxo de campo magnético dentro das espiras. Então, aqui já vai na direção de eu fazer mais voltas, tá? E eu coloco um elemento magnético aqui para intensificar essa variação, tá? Isso vale tanto para os motores quanto para os geradores, tá? Eu preencho aquilo o quão possível com enrolamentos, com mais voltas, tá? Porque para a indução também vale, né? Para a indução também vale. Quando eu estou virando aqui a minha espira para variar o fluxo, se eu tenho duas voltas aqui, eu tenho o dobro da variação de fluxo, eu tenho o dobro da força, assim que vai, tá bom? Mais ou menos, né? Porque eu também vou aumentando o tamanho do meu circuito, eu vou aumentando a resistividade, as perdas, então não é uma coisa tão linear, tá? Mas, enfim, aí você entra na tecnicalidade da coisa, vocês vão ver isso mais para frente. Tá bom? E aí, para mostrar, então, o que está acontecendo lá em Itaipu é isso, né? Você tem um reservatório onde você usa a energia potencial gravitacional da água, ela quer ir do ponto mais alto para o ponto mais baixo, e aí você transforma isso em energia cinética para girar um dínamo, tá? E aí você tem elementos sofisticados ali, mas que, baseado nessas leis que a gente acabou de observar, transforma a energia mecânica, tá? Da água, do movimento da água em energia elétrica. Aí tem uns vídeos aqui também que eu selecionei, que vocês podem ver depois, tá? Para ilustrar isso aí. tem sites, vocês podem ver. A gente está vendo aqui a relevância, essa demonstração que eu fiz para vocês, ela é bem dramática, mas, na época que eu estava na graduação, seria difícil algum professor fazer essa demonstração, por quê? Porque esses ímãs não estavam disponíveis ainda, eles estavam em processo de desenvolvimento, tá bom? Era um fruto de pesquisa. Esses ímãs são bem fortes. Eu posso pegar esse ímã, os ímãs mais comuns que a gente vê por aí são esses ímãs de alto-falante, são esses ímãs mais pretinhos aqui, é uma outra composição, né? São ímãs de ferrite. Eles não têm um campo magnético tão intenso, tá? Então, eu poderia pegar um ímã desse material, fazer a demonstração, mas não seria tão dramático, tá? Ele ia cair, talvez fosse até um tanto imperceptível a diferença entre a caneta caindo e esse ímã caindo, tal. Mas a gente vê a relevância do desenvolvimento dos materiais magnéticos para essa aplicação, né? A aplicação elétrica, tá bom? E é por isso que eu queria dedicar a outra metade dessa aula falando um pouco sobre os materiais magnéticos, porque é uma área de pesquisa bastante tradicional e que tem desenvolvido, tanto é que isso aqui é razoavelmente recente, tá? Não para vocês, né? Vocês nasceram já. Eu cresci, por exemplo, os fones de ouvidos eram grandes, assim. Hoje em dia são grandes, mas por outros motivos, mas era, por exemplo, era impossível em construir, por exemplo, um fone de ouvido que é aquele que fica embutido dentro, porque para aquilo você precisava de ímãs mais poderosos que concentrassem mais campo em regiões diminutas, tá? Então, foi possível com o desenvolvimento de ímãs de terra rara, que são esses aqui. Então, são áreas que são frutos de pesquisa bastante intensos, mas também que são muito importantes para as aplicações em energia mesmo, energia elétrica, para desenvolvimento de motores, transformadores mais eficientes, tá? A gente quer tudo o mais eficiente possível, não é assim? Com menos perdas e tal. Então, eu queria só dedicar aí o resto da aula para falar um pouco desse assunto que também é muito relevante para a energia. Eu estou fazendo demonstrações na lousa aqui, eu esqueço que a luz está apagada, né? Mas dá para ver, né, gente? Mas eu acho que eu vou ligar agora. Você pode ligar para mim? Vamos falar um pouco sobre magnetismo, materiais magnéticos. O que a gente quer dizer por materiais magnéticos? Que eles têm aquele fenômeno, que eles... É. Aqui, por exemplo, eu tenho um transformadorzinho elétrico, né? E como a gente viu, todas as aplicações estão muito relacionadas com magnetismo, materiais... mas ele não tem atração com nada, né? Assim, com outros materiais regulares. Ele não está magnetizado, é isso que eu quero dizer, né? Pelo menos não agora. Tá? Quando vocês fizeram o experimento, vocês testaram para ver se o ímã gruda no... no tubo? Uma ou outra pessoa deve ter feito, né? Mas ele não gruda, né? Tá? E no alumínio? Cadê a minha plaquinha de alumínio? Está ali. Apesar de ter aquela interação, ele gera corrente, mas ele não gruda, né? Mas a gente não tem o ímã de geladeira? Por que que gruda na geladeira? Olha aqui, ó. Aqui gruda, tá? Esse tubo aqui. Gruda. Por que que isso é assim? E não é nem... Ó, polímero, também não gruda, tá? Madeira, não. Latão, não. Qual que é a diferença? A gente poderia, em princípio, de uma forma ingênua, falar, ah, os ímãs são atraídos pelos metais. A gente acabou de fazer esse experimento, não são todos os metais, né? Alguns? Oi? Somente pelos metais ferrosos. Ferrosos, né? Ó, ele falou bem. Esse efeito exacerbado com relação aos ímãs, tá? A gente chama eles de materiais ferromagnéticos. Tá? Agora, e aí, coloquialmente falando, a gente fala que os materiais magnéticos, normalmente, numa conversa coloquial, ah, tal material é magnético, tal material não é magnético, normalmente, eles estão querendo dizer quais são ou não ferro magnéticos, tá? Ou as formas primas do ferromagnetismo, que a gente não vai entrar, existe o ferrimagnetismo, existe o antiferromagnetismo, são formas primas aí dessas reações, mas a gente vai colocar tudo dentro do grande guarda-chuva do ferromagnetismo, tá? Mas, em princípio, todos os materiais são magnéticos de alguma forma, tá? Todos eles são afetados pelo magnetismo de uma forma ou de outra, só que eles têm reações diferentes com intensidades diferentes. Só que a gente percebe que certos materiais têm uma reação muito mais intensa com o campo magnético do que outros, tá? Então, como é que é isso? Então, para isso, a gente precisa discutir um pouco sobre tipos de magnetismo, tá? Em campos, a gente vai discutir um pouco sobre campos magnéticos. Eu gosto de ilustrar também essa coisa dos campos magnéticos porque aí, estudando os campos magnéticos e as unidades em magnetismo, a gente percebe como a ciência é uma coisa humana, né? porque a gente gosta de pensar que a ciência é uma coisa objetiva sobre descobrir as regras inerentes, as leis, né? Eles falam ele descobriu a lei, é como se a lei estivesse lá, tá bom? E ele tirou o pó de cima e descobriu algo que estava ali na natureza, né? Mas existe o aspecto humano também. Existe como a gente expressa aquilo que acontece, tá? E eu acho que os campos magnéticos e suas unidades é um grande exemplo disso. E eu vou explicar para vocês, vocês vão entender por quê, tá bom? Então, vamos falar de magnetismo, campos magnéticos e magnetismo em materiais. Primeira coisa que pode ter é uma região do espaço que tem um campo magnético. A gente representa, existem formas de representar, a gente representa normalmente o campo magnético por uma seta, por um vetor, porque ele tem direção, né? Polo Sul, Polo Norte, tanto é que a gente se direciona com a bússola, ele tem uma direção, ele representa com uma linha, tá? E aí, a coisa mais simples é um campo preenchendo o espaço que a gente chama de campo magnético, H, tá? E no sistema internacional ele tem uma unidade de ampere por metro. Beleza? Ok. Aí eu coloco um corpo lá de algum material. É simples, né? Eu tenho um sistema, eu estou estudando magnetismo nos materiais, então eu tenho uma região do espaço que eu tenho um campo magnético e eu coloco um corpo lá. E como eu falei para vocês, todo o corpo reage de uma forma ao campo magnético, ele magnetiza de alguma forma. Então, tem uma magnetização resultante dentro dele. E aí eu chamo isso de, então aqui tem o campo H, aqui tem uma magnetização, tá? Magnetização, que no sistema internacional é ampere por metro também. tá bom? E como é que o material reage ao campo? A forma mais simples possível de eu representar isso é dizer que M é proporcional ao campo aplicado de alguma forma. Tá bom? Essa proporcionalidade eu chamo de susceptibilidade magnética. Tá bom? O mais simples, tá bom? Bom, só que a ciência é um empreendimento humano, tá bom? O que mais pode ter, gente? Eu tenho o campo no espaço, eu tenho o material sob a influência desse campo, ele reage. Bom, aí eles resolveram inventar um outro campo que chama, um campo B, que é a indução magnética, e ela é igual à soma dos dois. Por que não, né? Por que deixar simples se a gente pode complicar? Tá bom? Ele é o H mais o M. Tá bom? Qual a unidade dele? Ampere por metro? Não. Por que deixar simples se dá para complicar? O B é dado em Tesla. Tá bom? Então, para dar conta disso, eu tenho que multiplicar isso por uma constante. essa constante dá conta de mudar a unidade. Percebe? Mas tem alguma física nova aqui? Não. Continua sendo a mesma coisa, um campo no espaço, um campo H, um material lá, e ele magnetiza de alguma forma. Tá bom? Eu estou explicando isso por quê? porque tem livros que vão abordar a relação entre esse cara e esse cara, mas depois começa a falar de um outro campo. É a mesma coisa, mas não é. Tem diferenças, tá? Importantes aí. Aí eu posso explorar um pouco isso aqui, porque isso aqui é igual a Mi, zero, H, mais, o M não é a suscetibilidade vezes o campo H? Aí eu substituo, né? Suscetibilidade vezes o campo H, aí o H eu posso colocar em evidência, não posso? Isso aqui é igual a Mi, zero, um, mais, vezes H. Todo mundo concorda? Tá bom? Só que isso aqui é uma constante, isso aqui é um, isso aqui é a permeabilidade, eu chamo tudo isso aqui, ó, de Mi. Tá? E aí eu tiro o quê? B igual a Mi vezes H. Então a indução magnética é Mi vezes H. É muito parecido, essas expressões aqui, essa e essa são muito parecidas. Não à toa, né? Porque não tem uma física diferente ali. E aqui eu tenho que dar um nome diferente, né? Se isso aqui eu chamei de suscetibilidade magnética, esse cara aqui eu vou chamar de permeabilidade magnética. Tá bom? Tá bom. Dito isso, aí eu começo a diferenciar os diferentes materiais. Tá bom? porque eu posso colocar lá o meu material sobre a influência do campo e ver qual é a indução resultante. Qual é a magnetização, né? No fundo eu estou falando qual é a magnetização, mas no B eu estou contando junto o campo aplicado também. Tá? então, vamos lá. Se eu faço o campo B em função do campo H então eu aplico o campo e vejo qual é a indução no material e aí eu tenho os diferentes materiais. Tá bom? Eu posso ter, por exemplo, bom, em primeiro lugar eu posso não ter nada, né? E mesmo não tendo nada eu tenho uma relação entre o B e o campo H. Percebe? Porque no B eu estou considerando o campo aplicado também apesar de eu não ter o M. então mesmo não tendo nada eu tenho uma relação entre o campo B e o campo H. Tá? Então isso aqui é o vácuo tá? E essa inclinação aqui vale mi zero. Tá? Aqui a permeabilidade magnética do vácuo. Tá bom? Aí eu posso colocar um material aqui e aí eu falo diferentes materiais tem reações diferentes ao campo magnético. Eu posso colocar esse material aqui e ele tem uma magnetização pequenininha no sentido contrário ao campo aplicado. Tem material que é assim. Tá bom? E esse efeito é bem pequeno. Então como no sentido contrário essa sustentabilidade é negativa ele vai diminuir em relação ao campo aplicado ele é menos que o vácuo certo? Então ele vem aqui. Então eu pego esse tipo de material e eu faço a caracterização da indução em função do campo aplicado ele vai gerar uma reta que fica bem logo aqui abaixo do vácuo esse é o material diamagnético. bom? Agora por outro lado posso pegar outro material que ele tem uma magnetização pequena positiva então se ele é positivo ele adiciona ele vai um pouco acima aqui tá? do vácuo esse é o material paramagnético tá bom? agora tem material que quando ele está na presença de um campo ele mesmo um campo pequenininho só para a gente exacerbar aqui o efeito ele magnetiza muito esses são os materiais ferromagnéticos tá? a hora que você vai caracterizar isso aqui ele tem um comportamento assim ó tá bom? esse é o material ferromagnético ah professor mas não seria não seria o material ferromagnético só um material paramagnético muito bom? não são efeitos essencialmente diferentes primeiro a escala né? são duas ou três ordens de grandeza né? a permeabilidade magnética desses materiais são ordens de grandeza superior a esses materiais aqui tanto é assim que quando eu não tenho um efeito forte com relação ao campo perceptível né? não pode vista eu não sei eu não sei se isso aqui é paramagnético ou dia são esses efeitos pequenininhos aqui não dá pra diferenciar em princípio né? por esse tipo de experimento o material diamagnético do paramagnético tá? tem que ser uma caracterização mais refinada agora o material ferromagnético você percebe na hora ó esse é ferromagnético tá bom? e outra percebe que o efeito desses caras aqui é essencialmente linear você pode ir aumentando o campo até onde o seu laboratório conseguir produzir é sempre uma reta tá? ao passo que aqui não ele começa crescendo bastante em função do do campo depois ele estabiliza e ele passa a ter basicamente o mesmo comportamento dos materiais então essa essa inclinação aqui essas né? no fim aqui vou desenhar um pouco melhor aqui no fim ele passa a ter mais ou menos a mesma inclinação dos materiais paramagnéticos tá bom? por que que isso é importante? tá? porque a lei de Faraday não sei se vocês lembram da equação ela diz que é a variação do fluxo de B tá? aí você entende por que que eles somaram tá? porque a natureza em si não tá interessado se dentro da espira tá passando o campo aplicado H ou se tem um objeto sendo magnetizado ali no meio ou a soma a soma das duas coisas tá? o importante é a contribuição de todos os tipos de campo então por isso eles estão falando de fluxo de B tá? em função do tempo tá bom? e se eu tenho algo que consegue um B muito maior isso implica diretamente nos dispositivos que dependem da lei de Faraday tá? é por isso que eu volto aqui quando eu tenho esse desenho aí ele tem um elemento aqui no meio que é um material ferromagnético que quando ele está sob o efeito do campo externo aplicado ele pega esse campo B e faz ele variar ordens de grandeza mais do que se tivesse sem ele aí eu tenho dispositivos elétricos mais eficientes tá? essa que é por isso que se pesquisa muito os materiais ferro e desenvolvem materiais ferro magnéticos com propriedades interessantes pra essa aplicação tá bom? agora tem um outro lance que é importante também acho que eu vou usar a lousa aqui quando a gente está falando de material ferro magnético deixa eu tirar aqui tem uma outra propriedade tem uma outra propriedade inerente dos materiais ferro magnéticos que diferenciam esse comportamento dos outros tá? é uma coisa chamada esterese tá bom? aí pra ilustrar o que é esterese tem uma demonstraçãozinha também tá bom? porque olha 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 um parafuso normalmente esses chave de fenda alicate parafuso são materiais ferrosos né? aço aço é o que? ferro com mais umas coisas salpicadas lá dentro né? então são materiais ferrosos aí eles são ferro magnéticos tá bom? mas um parafuso não é um imã né? essa tesoura deixa eu pegar alguma coisa mais essa tesoura é um imã? não né? certo? mas aí mas ela é um material ela é um aço é feito de um aço também tá? ela reage fortemente com o imã eu acabei de aplicar esse imã ele gera um campo muito forte eu acabei de magnetizar esse material eu trouxe ele daqui pra cá ó eu magnetizei a minha tesoura tá? aí eu tiro o imã e agora ela atrai o parafuso isso é esterese legal né? ó viu? nesse gráfico se a gente for representar exatamente esse fenômeno aqui nesse gráfico o que a gente veria? tá? a gente tá fazendo esse experimento eu vou é como eu vou fazer esterese é melhor eu colocar no outro colocar o eixo todo aqui mas é colocar ele no meio esses todos os imãs que eu tô mostrando aqui eles são fabricados tá? mas o estudo dos imãs o magnetismo começou com minérios que estão magnetizados que estavam magnetizados espontaneamente aí eles foram estudando o que que tá acontecendo ali e aí eles começaram a desenvolver os próprios imãs tá? e aí eles descobriram tá relacionado com a os materiais ferrosos né? o nome é magnetismo vem do minério magnetita que é um minério ferroso e ele tem o nome magnetita porque foi descoberto numa região numa cidade chamada magnésia tá? então é é histórico é um achado histórico de um minério tá? de uma dada região eu vou eu vou dizer o que qual é então qual é a diferença desse imã aqui e da tesoura né? a tesoura você não comprou aquilo como um imã né? não tava lá na caixinha ela é uma tesoura e um imã não é porque ela não foi desenvolvida pra isso apesar de que eu acabei de demonstrar pra você que eu posso fazer dela um imã tá? o que que aconteceu aqui nesse processo? de novo H eu tô fazendo basicamente o mesmo gráfico tá bom? e o meu objeto é a tesoura o meu corpo que eu tô caracterizando é a tesoura o meu campo H aplicado eu tô improvisando aqui eu posso ir no laboratório e gerar campos de uma maneira muito mais controlada com eletroímãs e tal mas o que eu tô fazendo pra gerar o meu campo é o meu imã tá? que agora minha tesoura é campo zero quando aproximo o imã eu tô aumentando a intensidade desse campo tá? até que eu submeto essa região do material da tesoura a um campo muito forte tá? então o que eu fiz quando eu aproximei o imã na tesoura foi ele tava campo zero e eu magnetizei aqui tá bom? o meu material paramagnético eu aplico o campo ele magnetiza a hora que eu vou tirando o campo ou seja eu afasto o meu imã ele volta pelo mesmo caminho e vai a zero de novo tá? o material ferro magnético que é o material da minha tesoura não a hora que eu vou voltando ele não volta pelo mesmo caminho e aí a hora que eu volto o campo ao zero ele retém ele continua magnetizado tá? então ele se tornou um imã então o que que eles fazem com o material que é desenvolvido pra ser um imã é exatamente eles desenvolvem o material que tem uma esterese tal que quando você satura ele basicamente retém toda a magnetização e aquilo retido por anos e aí ele fica magnetizado pra sempre já a tesoura apesar dela ainda reter a magnetização tá? ela não foi desenvolvida pra ser um imã tá? então provavelmente ela retém uma boa parte da magnetização e ela vai perdendo essa magnetização ao longo do tempo meses talvez talvez eu tenho que esperar um ano até essa tesoura perder toda a magnetização mas esse efeito quem já quem trabalha com alto-falante com som acho que já notou esse efeito acidentalmente a chave de fenda pode ser atraída pelo imã do alto-falante aí vai tentar pegar um parafuso e o parafuso começa a grudar na chave de fenda tá? esse é o efeito tá bom? bom, mas enfim com relação ao material da tesoura pra eu caracterizar a esterese dela de forma completa o que eu fiz? eu só fiz numa direção eu magnetizei numa direção e voltei o campo a zero o que eu posso fazer é inverter digamos que eu coloquei o polo norte eu reverto agora eu tô com o polo sul e magnetizo ela na outra direção tá? e de novo ela gruda por quê? porque o imã ela reverte a magnetização da tesoura se você tem dois imãs permanentes e você tenta reverter uma polarização do outro eles repelem né? porque eles são duros é difícil por isso que eles são desenvolvidos pra manter não importa o que a magnetização tá? e aí a hora que eu aproximo um ao outro um tenta reverter a polarização do outro o imã faz isso muito facilmente com o aço da tesoura porque ela não é desenvolvida pra ser um imã e eu reverto aquela magnetização facilmente tá? aqui não e aí qual é efeito? os polos os polos repelem tá? um não quer ceder oi então essa é uma ótima pergunta tá bom? isso é inerente isso é uma das coisas da beleza do eletromagnetismo pelo menos na minha opinião né? as coisas são simétricas existe uma se você olha depois você vai estudar o eletromagnetismo existem leis que detalham o comportamento do campo elétrico e as leis que detalham o comportamento do campo magnético e a relação entre elas elas são muito relacionadas tá? essas leis se você olha numa primeira numa primeira olhada elas são iguais mas elas não são tão iguais tá bom? e aí tem a ver porque quando a gente representa o magnetismo com linhas de campo a gente também representa a eletricidade com linhas de campo tá bom? então você tem lá a carga elétrica positiva você representa com linhas de campo que sai da carga né? tá bom? e a carga elétrica negativa são linhas que chegam na carga e aí quando você tem um dipolo positivo negativo a linha de campo vai da carga positiva e morre na negativa aí você tem um dipolo aí você tem aquelas linhas vocês vão ver isso já viram nos livros as linhas de campo nascendo na carga elétrica positiva e morrendo na negativa tá bom? agora lembra lembra que eu disse pra você que uma espira de corrente ela gera uma linha de campo como se fosse um imã e que intrinsecamente não dá pra diferenciar todos os campos magnéticos são descritos por movimento de carga que pode ser até no nível atômico então o que tá tendo aqui no imã que são os materiais ferrosos é que o ferro ele é um átomo que tem uma polarização ele tem um magnetismo intrínseco e aí no cristal no sólido eles estão todos alinhados tá bom? e aí o que acontece tanto na minha espira de corrente tá? é que as linhas elas são geradas de uma forma coerente tá? dessa forma e aí eles saem pelo norte e chegam pelo sul essas linhas tá bom? num imã é a mesma coisa saem do norte chegam no sul aí você pensa que ele é igual a carga elétrica aqui por isso você fala em polo norte e polo sul aí em princípio você imagina que essas linhas nascem no norte e morrem no sul tá? quando de fato elas nunca nascem e nem morrem tá? essa é uma característica do campo magnético as linhas de campo magnético nunca nascem e nunca morrem as linhas de campo elétrico nascem na carga positiva e morrem por isso existe em eletricidade existe a carga positiva e a carga negativa são os dois polos né? da eletricidade em magnetismo não não existe um monopolo não existe como é que existe um monopolo positivo não existe um monopolo norte tá? o que vai acontecer quando você repartir isso aqui no meio você tem dois imãs porque eles sempre vão nascer né? na parte de cima e morrer na parte de baixo mas assim a linha é sempre contínua aí você repara isso aqui é o exemplo típico porque na verdade isso aqui é um empilhamento de quatro imãzinhos eu divido isso aqui no meio eu tenho dois imãs com polo norte eu posso fazer isso indefinidamente até o último átomo de ferro ele é um imã intrínseco tá? com polo norte e polo sul tá bom? então essa é uma ótima pergunta tá? e ilustra uma diferença básica que existe entre os campos elétricos e o campo magnético tá bom? bom, mas voltando ao meu experimento da esterese tá? aí eu reverto a polaridade do meu imã né? primeiro eu fiz lá com polo norte magnetizando eu reverto e agora eu magnetismo com polo sul ou seja primeiro eu fui numa direção do campo aplicado voltei a zero depois eu vou na outra direção aí eu saturo ele na outra direção aí depois eu reverto vou pro polo só pra fechar a curva né? fechar a curva é eu reverto aqui e isso encontra aqui de novo isso é uma curva de esterese tá? é uma coisa que quem for pra engenharia vocês vão ver muito isso esterese porque ela se replica não só no magnetismo mas em várias áreas tá? em propriedades materiais tá? deformação plástica de materiais vão falar de esterese tá? ou você vai é pra sistemas elétricos também tem esterese tá? mas o estudo a origem do estudo da esterese começou com magnetismo tá bom? eu posso provar pra vocês poderia provar mas eu não vou tá bom? porque aí a gente começa a falar dessa matemática e tal é que quando eu ciclo esse material é um processo que requer tá? eu mexer com energia certo? magnetização e tal eu posso mostrar pra vocês que intrinsecamente eu dissipo energia nesse processo e essa dissipação de energia é proporcional à área interna aqui dessa curva tá? e isso tem consequências drásticas em termos da energia pro processo lembra que eu mostrei aquele motor em que tem um elemento ferro magnético justamente pra ele se aproveitar da grande variação de fluxo que ele gera pra melhorar o desempenho das máquinas que dependem do outro lado aquilo tá girando a mil RPM entre os polos norte e polo sul sendo aquilo um motor elétrico tá? eu tô revertendo a magnetização daquele elemento ferro magnético a mil RPM então mil vezes por minuto tá? eu tô revertendo eu tô ciclando a esterese nele e se a cada ciclo eu perco energia que tá dentro dessa área aqui isso é muito ruim aí eu uma coisa que era pra ser uma solução né? pra ter uma máquina mais eficiente acaba sendo uma coisa que acaba dissipando mais energia e aí existe uma engenharia de desenvolver materiais tá? o que eu posso fazer é desenvolver um material que tem pouquíssima esterese tá? o ideal que fosse zero mas a esterese é uma característica inerente dos materiais ferro magnético então você tem que lutar contra uma coisa que é inerente do material tanto que isso aqui né? isso aqui tá só preocupado com as propriedades mas como os materiais ferrosos intrinsecamente tem esterese a gente viu que ele tem esterese tá? e ele acaba se tornando né? se mantendo magnetizado ele tem esterese parece que ele já tá perdendo não bom tá aí uma medida aí da escala de tempo que ele mantém né? menos de uma hora tá? eu já vi porque outras vezes eu faço com chave de fenda outra vez eu fiz com essa chave aqui mas ele tem a gente viu que tem esterese tá? e aí você desenvolve material que tem o mínimo então o ideal é ter uma curva assim né? tá? se você olhar finamente ele vai ter lá uma pequena áreazinha mas você desenvolve pra ele ter o mínimo possível porque daí ele não dissipa energia agora eu acabei de falar pra vocês também né? isso aqui são esse aqui é o tal do aço elétrico que é uma mistura de ferro com silício tá? eles salpicam lá um silício no meio tem umas técnicas de fabricar tá? agora um imã ele não tem essa função ali de induzir corrente num circuito ele não vai estar sendo revertido a magnetização milhares de vezes por minuto tá? o imã ele tem a função de manter a magnetização dele pra sempre certo? não importa o que então eles o contrário aí eles envolvem o material ferro magnético que tem o máximo de esterese possível porque isso significa estabilidade isso significa que uma vez você magnetizou ele você volta o campo pra zero ele mantém praticamente tudo e outra você pode aplicar um campo contrário como eu fiz lembra que eu coloquei um imã norte contra norte eu posso aplicar um campo contrário não importa ele continua magnetizado naquele mesmo sentido tá? tudo tem um limite chega uma hora que ele reverte tá? tem um limite tá? e aí você cicla de volta então os imãs aí a gente tá falando um pouco de engenharia de materiais né? depende ele vai ter a propriedade pra aplicação que você quer aí o imã então na verdade é um material que é feito num dado processo tá? depois você magnetiza ele e no momento que você magnetiza você põe lá pra vender e você faz de um jeito que ele mantém aquela magnetização ele vai perdendo tá? termodinamicamente falando ele vai assim como todo material vai degradando né? o aço vai oxidando o imã também vai perdendo a magnetização tá? mas aí aí vem os parâmetros de engenharia eles garantem que retém 80% da magnetização em 3, 4 anos depende das especificações tá bom? mas aí há o contraponto tá? e aí a gente tem a relação da esterese com dissipação de energia tá? aplicação né? em geradores motores elétricos tá? e a gente também tem a relação entre esterese e informação a magnetização é uma forma de informação tá bom? eu quero reforçar isso tá? porque é uma é uma questão bastante fundamental tá bom? a tecnologia de armazenamento o que é a nuvem? vocês vocês lá tem um monte de foto que vocês fazem backup na nuvem o que é essa nuvem? é um servidor né? e o servidor é ele é um monte de HDs em algum galpão em algum lugar e aquilo tá salvo lá o que é um HD? hoje em dia ainda é HD porque os celulares né? tem também a tecnologia da memória flash existe a memória flash existe o HD são tecnologias diferentes a memória flash é elétrica tá? o HD é magnético então o HD ele é um disco mais ou menos existem formatos diferentes tal mas que tem uma superfície tá? porque assim a gente fala de materiais ferrosos mas o ferromagnetismo ele vem do ferro tá? do níquel e do cobalto basicamente e o disco rígido ele é um filme a base de cobalto mas ele tem o mesmo comportamento dos materiais que tem ferro tá? e todas as informações no computador né? vocês já devem saber é a partir de um código binário de estados tá? um código binário é do jeito que a eletrônica funciona processando informação zeros e uns que no transistor é passa corrente elétrica não passa corrente elétrica são são estados contrapostos eles chamam de zero um mas pode ser preto e branco tá bom? qualquer sistema binário funciona e pode ser magnetizado de um jeito ou magnetizado de outro jeito tá? polo norte pra cima ou polo norte pra baixo polo norte pra direita ou polo sul entendeu? são estados contrapostos e é assim que eles vão codificando todas as informações então eles a foto na verdade sua é uma sequência de zeros e uns que no disco rígido vai ser em termos de magnetiza pra lá magnetiza pra cá magnetiza pra lá só que uma vez que é registrada a informação ela tem que ficar né? ela tem que estar gravada lá então o disco rígido o material do disco rígido tem que se comportar como um imã permanente que uma vez que você traz ele numa dada magnetização a hora que o cabeçote de gravação vai embora ele tem que continuar magnetizado e por muito tempo porque a hora que o cabeçote de leitura for lá ele tem que ler aquela informação do jeito que estava então esterese tem a ver com informação também armazenamento de informação e bingo aí você fala ah isso é o caso magnetizado e o caso elétrico que é a memória flash tá? também é um sistema elétrico que você caracteriza e você vai ver existe uma esterese inerente do processo de armazenamento da informação elétrica e você apagar aquela informação tá? ou você reverter aquela informação de zero pra um né? de um pra zero de novo você cicla entre dois estados e esses estados apresentam uma esterese também tá? então esterese inerente é inerente ao processo de informação tá bom? eu poderia criar um sistema tem um fio aqui sei lá vou criar um sistema bobo de informação tá? eu tenho uma sequência de arames cada um é um bit lá de informação e o meu zero é quando ele tá pra cima e o meu um é quando ele tá dobrado tá? então se ele fosse se isso aqui fosse elástico eu converto isso pra um a hora que eu solto ele é elástico ele volta então ele não tem memória nenhuma percebe? agora se é uma deformação plástica eu deformo ele fica ele grava a minha informação ele lembra tá? isso aqui é um e vai ficar um se eu não mexer com ele tá? é um outro sistema tudo bem é um sistema né? bobinho de armadilha mas ele tem algo inerente dele que é a deformação plástica e deformação plástica dissipa energia se você ciclar isso tá? em termos de força num sentido força no outro sentido você vai conseguir uma curva de esterese inerente a esse processo também tá? então em propriedades mecânica dos materiais eles estudam a deformação e isso tem uma esterese intrínseca com a informação tá? bom pra arrematar esse argumento tá? aqui eu tenho um transformador o que que é o transformador? tá? ele ele acopla dois circuitos independentes e transfere a energia elétrica de um circuito pro outro como é que ele faz isso? tá bom? eu tenho um circuito aqui eu tenho um outro circuito aqui tá? aí esse circuito tem uma corrente alternada lembra que eu falei pra vocês que numa espira eu gero um campo magnético? aqui eu tenho muitas espiras né? aí isso aqui tá gerando um campo magnético aqui ao redor do espaço deixa eu ver quantos minutos tá? vamos lá só arrematar aqui tá bom? vocês reparam que algumas dessas linhas passam aqui no outro circuito certo? isso aqui é corrente alternada vai e volta vai e volta 60 hertz tá? vamos dizer que é a corrente da tomada e uma parte dela tá passando aqui variando também se eu tenho algo variando um fluxo magnético eu tenho tensão induzida aí eu induzo tensão nesse cara aqui também então eu tô acoplando uma parte da energia elétrica que tá nesse circuito aqui vai pra esse mas eu perco muita coisa no espaço aqui né? aí eu pego material ferro magnético que ele é muito permeável ele tem a permeabilidade de magnética ordens de grandeza maior do que o ar e coloco aqui tá? então eu faço o mesmo experimento mas só que eu coloco um material aqui ó e o nome permeabilidade magnética né? aqui eu tenho um material tá bom? ferro magnético o aço tal do aço elétrico o nome permeabilidade não vem à toa porque ele é muito ele é a ordem de grandeza mil vezes mais permeável do que o ar então todas a cada mil linhas só uma vai ser perdida pro ar mais ou menos isso tá? então praticamente todas as linhas vão querer fazer lembra que elas são sempre contínuas elas nunca elas nunca nascem e morrem elas sempre são contínuas mas elas sempre então vão estar presas a esse circuito e aí esse cara tá revertendo a magnetização 60 vezes por segundo e todas essas linhas estão passando por aqui também percebe? ah então uma coisa que eu pegava apenas uma pequena parte das linhas de campo agora eu tô pegando praticamente tudo tudo que tá acontecendo aqui acontece aqui tá? e aí eu transfiro a energia elétrica por indução pra esse cara percebe como eu dependo do material desse aço elétrico pra aumentar a eficiência do transformador mas de novo eu discuti que esse material pra não ter perdas ele tem uma esterese pequenininha esterese tem a ver com memória mas ele é desenvolvido pra ter esterese pequena então ele não tem memória tá? só pra demonstrar que isso é inerente dessa forma né? então aqui tá aqui ele é ferro magnético o ímã reage fortemente com ele tá? e por causa disso ele tá magnetizado então esse sistema esse aço elétrico todo tá magnetizado e vocês lembram que a tesoura eu tirei o ímã e o ímã tava fora e a tesoura traía depois o parafuso né? agora esse cara não tem esterese então ele não tem memória então tão logo eu tiro o meu ímã ele perde a memória e já ele já esqueceu que ele é um ímã ele desmagnetiza legal né? então aí a relação entre energia tá? esterese aplicações para energia geradores motores elétricos e aplicações para informação memória tá bom? gente até a aula que vem ah eu recebi alguns e-mails sobre vista de prova quem não pôde se puder ir amanhã à tarde eu vou estar lá de novo se não puder a gente agenda um outro horário tá? eu respondo ao e-mail e a gente agenda um outro horário tá? 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 Obrigado.